Disterminando o caminhão, evitando a circuncilhada pra janela E vejo o sol nascer, sem se perder, jamais se empregue Releve no decorrer dos dias, memórias nunca são breves Momentos intensos, não derramam a emoção RZ começa, vai responde, o que cês querem ver? Sogue! Traz a forma, hein? Ei, ei, assim ó Ah, ah, ei Terror da bola na escola, o causador das confusão Dessas ideias, mano, que eu nunca me livro Por causa que eu ficava perguntando a professora Por que que minha história não se encontra nesses livros? Só pra você entender que eu faço rima É arte e poesia, mano, e essa galera já se anima Porque ouve a realidade pela minha voz E também emicida, sinto que a rua é nóis Mais que um vulgo, mais que uma ideia Mais que uma peita, mano, perante aqui essa plateia Vou te explicando o papo, acabar com essa improvisada Mais que peita pra plateia, o papo aqui é a ideia passada Aê, parça, na moral, seus gestos não te livram Se for pra ficar com esses app bosta Se aposenta e vai pras libra Cusão, cê tá ligado, o verso é cego Cê não entende porque o meu verso te deixa perplexo Aê, na moral, cê aí não é detector Porque eu não tô vendo rima boa nesse mano Por favor, traz oito MC Porque se é ruim, nem é clichê Falar que ele vai causar meu fim Cusão, é engraçado, é engraçado Mas vai ser só mais um Cusão, camiseta de ser rebaixado Aê, na moral, pode falar o que quiser Mas aê, você não comanda ainda nem com seu próprio pé Sumemo, família, cês escutaram as rimas, certo? Vamos por ordem de rima, aê Barulho com vontade, certo, família? Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Quem gostou das rimas do FUBÁ faz muito barulho Young FUBIS 1x0, certo, família? Tudo que vai e volta E aí, dá só um passinho pra frente, família Pra nós fazer um caldeirão Barulhos é o caldeirão, caralho E aí, DJ? E você ama essa cultura como eu amo essa cultura Gritam hip 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 Em eu sabia assim como eu amo essa cultura Gritam hip 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 Aí, 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 na moral, na moral, aí mano, nem é suporte, mas sua rima é só lamento, tipo aí, sua rima é tipo novela, não mostra o podre do centro Aí, na moral, bagulha que é para infernal, a minha rima é foda, aí é causa efeito letal Na moral, nem vou falar porque o bagulho é muito mais fatal, nem preciso de suporte, isso nem é replay, mas aí nem vem falar de suporte Porque não sabe quantas rimas suportei, aí, na moral, esse é o rap, você não entende porque você é o moleque Aí, na moral, nem dá pra olhar pra sua cara, porque a rima sua que eu espero é logo uma decorada Vem falar de Libra, sabe por quê? Vou te explicando que na rima cê não tem moral Porque lembra por aqui, mano, é só Inglaterra, eu vou te explicando, eu sou brasileiro, eu sou real Essa aqui é a diferença, só pra você pegar, falar de suporte, meu mano, perante improvisação Mas nessa rima eu vou quebrar suas colunas, vou matar os fariseus, porque na rima eu sou sanção Cê pode pegar, mas não vai entender, sei que agressividade pode chamar o RZ Mas não é qualquer coisa, cê sabe, cê tá na história, a diferença é que suas palavras é aleatória Cê sabe, eu espero que nessa rima cê se cala, cê fala um monte de coisa, nem você entende o que cê fala Cê solta até umas palavras, mano, sabe que eu tô já improvisando Cê solta palavras perdidas, por isso que a plateia não tá se encontrando Sabe o que eu faço, mano, ei, sabe o que eu faço, agora arremesso A diferença é que eu faço rimar e a favela se encontra nos versos Na moral, vou falar logo um bagulho, o prato não é referência de Emicida Mas o que não foi suporte sempre foi Exu Tá vendo, o bagulho é foda, cê não entende a porra da referência É foda, pode ficar com a cabeça assim, porque eu sei que cê é humano que não tem a essência Mas é Ju que abri meu caminho, sabe que eu faço a rima que é verdadeira A diferença é que a polícia entra na favela só pra deixar as caveiras Perda, cê não entende a rima Mano, o que eu faço é improvisação, cê tenta fazer rima Cê não é verdadeiro, não pega esse beat, bate do coração Na moral, cê tá ligado, a rima é foda, mas eu que te bato Mas você é um cu, cê não é traficante, porque você logo surge o contrato Cusão, cê tá ligado, cê não entende, porque você é um PM Nem vou falar de clichê, mas pra você é um pela saco que só treme Não preciso ser traficante, sabe que eu faço esse que é meu jeito Se você tá na favela pra polícia, mano, qualquer um é suspeito Peguei, eu faço que está ali que esse é o jeito Se você anda na favela, mano, o alvo é o peito É o peito, tá ligado, mas aí, cê não é embaçado Pode falar de peito, mas respeito, mano, pra ser respeitado Cusão, cê não entende, isso aprende Logo, é, na favela, pode chegar que essa rima bosta Pelo menos eu mando a rima singela Ei, 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 ó, ei, respeito é pra quem tem Sabotagem falou no serviço, ele era traficante e fez as dele Fez rima boa, mas pagou por isso, só pra ser item de mano Por isso que eu faço agora no ataque Ele pode ter feito tudo o que ele fez, vai pro hip hop e continua sendo o meu martin Na moral, cala sua boca, vai pra plateia e o fubá você espia Tá ligado, aí, sanção, fubá te mostra como mata um leão por dia Aê, na moral, cê tá ligado, você é um boçal Minha rima é muito foda, volta 10 mil anos atrás pra ver como que é mais legal Aê, família, muito barulho pra essa batalha Aê, agora eu quero ouvir, caralho Foco na votação, hein Aê, com vontade, certo Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Aê, com vontade, certo Quem gostou das rimas do Fubá faz muito barulho Aê, RZ, próxima fase, família